ZY250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de comunicação. Mais de 100 tiros, moradores do zumbi ficam assustados com um tiroteio. Uma pessoa acabou morta. Polícia apreende 35 quilos de drogas e 3 pessoas são presas. Detento é encontrado morto dentro de cela do Centro de Detenção Provisória Masculino na BR-174. Mais de 3 mil imóveis são ofertados no feirão da Caixa e a aposta é a facilidade na hora da compra. A gente mostra também a situação de abandono dos prédios históricos de Manaus. E mais, apesar dos dias chuvosos, já estamos no verão amazônico e os termômetros já marcam 37 graus. O Jornal em Tempo, desde o sábado, já está no ar. Olá, boa noite pra você. Mais um tiroteio aqui na capital, dessa vez na Zona Leste. Os moradores do Zumbi dos Palmares estão assustados porque na noite dessa sexta-feira, homens armados com fuzil e pistolas atiraram em várias ruas. Ao todo, foram 100 tiros. Uma pessoa morreu. A maioria dos tiros atingiu esta casa. As balas atravessaram paredes, portas e janelas. O tiroteio iniciou neste cruzamento e só parou no Armando Mendes, uma comunidade vizinha do Zumbi na Zona Leste de Manaus. Os moradores ainda estavam aterrorizados com o que viveram na noite dessa sexta-feira. O negócio foi sinistro porque, rapaz, isso não é foguete não, isso não é porque é festa junina. Aí eles disseram não, é tiro mesmo, é muito tiro, está vendo tiro pra lá. Foram 10 minutos de pânico. A gente ficou tudo em pânico, pegou as crianças, sentou no chão e ficou esperando passar. Segundo testemunhas, a ação aconteceu por volta de 10h30 da noite. Três carros e duas motos bloquearam as saídas e os homens estavam fortemente armados com fuzil e pistolas. Durante a ação, uma pessoa acabou morta com mais de 10 tiros que atingiram a cabeça e o corpo. A vítima foi identificada como Snyder Weley Galúcio Lima, conhecido como Jardel. Quem morreu não morava aqui. Toda noite ele viveu aqui, que ele fumava, usava as coisas dele aí na esquina. Policiais militares reforçaram o patrulhamento na área e preferiram não gravar entrevista. Este já é o terceiro tiroteio na capital amazonense em uma semana com atuação criminosa semelhante. O primeiro caso foi no último domingo, na Raiz, Zona Sul. A ação foi registrada por um morador. O segundo foi na quinta-feira, no São Jorge, Zona Oeste de Manaus. A suspeita é de que o motivo do tiroteio seja a disputa pelo tráfico de drogas. Os casos são investigados. E na manhã de hoje, um detento foi encontrado morto dentro de uma cela do Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. Os detalhes com a repórter Priscila Mello. O detento foi identificado como Ildemar Valente Nunes, de 54 anos. Ele foi encontrado na cela por volta das 5 horas da manhã deste sábado, quando o café ia ser servido. O corpo da vítima estava no banheiro com uma corda de lençol no pescoço. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que o detento já havia relatado, há algumas semanas atrás, que queria tirar a própria vida. E ele já tinha dito isso também para os familiares. Os outros presos que dividiam cela com ele vão ser ouvidos para que o fato seja esclarecido. Priscila Mello, para o Jornal em Tempo. O presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus, é o primeiro município do interior do Amazonas a receber o Rotary Clube Internacional. A solenidade foi na manhã de hoje no auditório da Câmara dos Vereadores do município. Estiveram presentes representantes de outros distritos do Rotary Clube que ficam em Manaus. Alexandre Viana assumiu como presidente em Presidente Figueiredo e falou dos desafios. O desafio que nós temos aqui em Presidente Figueiredo é de atrair novos sócios para ajudar na nossa causa humanitária, de levar benefícios para a sociedade que tanto precisa de ajuda humanitária. Conheço a realidade do nosso município. Para mim é uma grande honra ter o Rotary dentro do nosso município, porque a finalidade do Rotary é servir aqueles que tanto necessitam. O Rotary Clube é uma organização internacional composta por pessoas voltadas a ajudar famílias de baixa renda. A associação filantrópica existe em mais de 200 países. A presença do Rotary numa comunidade é de fundamental importância, porque nós prestamos serviços voluntários e serviços que a humanidade realmente precisa. Como carro-chefe, nós temos a erradicação da poliomielite no mundo e muitas outras ações humanitárias. O Rotary Clube foi fundado na década de 40. Até então só existia na capital. Presidente Figueiredo foi o primeiro município contemplado com a associação filantrópica. A governadora, como é intitulada a representante maior do órgão, entregou nas mãos do presidente o certificado de existência da associação e condecorou os membros da diretoria que ficarão à frente nos próximos dois anos. O Rotary estar presente em Presidente Figueiredo é um ganho muito grande para a comunidade, porque vai estar sendo servida pelos rotarianos, que são profissionais das mais diversas profissões, que dedicam parte do seu tempo para minorar os problemas da comunidade e ajudar as pessoas. Segundo os diretores, as famílias de baixa renda que moram em comunidades rurais próximas da sede de Presidente Figueiredo vão ser as primeiras a serem contempladas com projetos beneficiados pelo Rotary Clube Internacional. A seguir, a gente mostra a situação de abandono dos prédios antigos em Manaus. É daqui a pouco.